Vamos ver o que aconteceu no Rio Grande do Sul, a vitória do Grêmio por 2 a 1, hein? A partida era fundamental para o Grêmio, lutando contra o rebaixamento e conseguiu então três pontos que dão tranquilidade para os gremistas, André. O Grêmio teve mais iniciativa do que o São Paulo desde o início, jogou realmente contra um time ameaçado e não é um exagero dizer, porque o ambiente é ruim dentro do campo por causa dos resultados, o ambiente é ruim fora do campo por toda a questão que o Renato Portaluppi apresentou na sua última aparição diante dos repórteres e as ameaças que ele fez a jornalistas lá em Porto Alegre, algo que a gente precisa repetir, não é aceitável, é muito triste por parte de um cara que está no futebol há tanto tempo e fazendo as falsas equivalências, tratando uma notícia ou algumas notícias que não correspondem à verdade, como se elas fossem ameaças à integridade dele, coisa que ele prometeu responder no dia em que fosse embora. Mas o Grêmio teve essa grande oportunidade aí, a defesa do São Paulo permitiu que um jogador gremista aparecesse na cara do seu goleiro, trabalhou muito bem o goleiro São Paulino, mas depois, principalmente por causa da influência do Soteudo, e a gente conhece o Soteudo, sabe que quando ele está ligado, comprometido, o time no qual ele joga tem muito benefício, o Cristaldo recebe essa bola depois da jogada que o Soteudo iniciou e abre o placar para o Grêmio, o Grêmio conseguiu ser superior ao São Paulo, mereceu a vitória, mereceu os três pontos que o tranquilizam e, de fato, embora hoje o Grêmio tenha vencido, não é um ano do qual o gremista possa se orgulhar, porque o trabalho do time dentro do campo no Campeonato Brasileiro não foi bom. É, claro que com a vitória ele dá uma boa respirada, né, o Grêmio nesse momento, olha só, ele já vai subindo, chega a 11ª posição, o Vitória também está vencendo o jogo, então está indo para 10º lugar com 45, o Grêmio tem 44, mas ele já vai abrindo 4 pontos de vantagem para o Red Bull Bragantino, que está vencendo o Cruzeiro, o Fluminense empatando com o Atlético Paranaense, então os times assim, o Grêmio nesse momento com 4 de vantagem. Depois ainda tem o gol do Luiz Gustavo. Muito bonito, a gente está vendo agora aí, a bola, ele nem deixa a bola quicar, é o chamado sem pulo, muito bem colocado, e um belíssimo gol do Luiz Gustavo, o São Paulo ameaçou uma reação, mas não foi possível, o Grêmio venceu, e o que aconteceu depois do jogo, né, o Renato impediu os jogadores gremistas de dar entrevistas, ele consegue, ele prossegue na realidade na sua cruzada contra alguns jornalistas gaúchos, é muito triste. A gente já vai chamar o Gustavo Berton para falar sobre isso também, tá? O Berton está nos aguardando lá da Arena do Grêmio. Aí a gente tem os números a partir do São Paulo com mais posse e com mais passes, só que o Grêmio finalizou mais e melhor número de escanteios, também vantagem do Tricolor, e ainda as posses recuperadas. Aí bem equilibrado, né, esses dois números. A gente vai então para o Renato Portaluppi. O Renato Gaúcho falou depois do jogo, tem as questões envolvendo a luta do Grêmio contra o rebaixamento, as polêmicas também, claro, no meio de semana. O Renato fala sobre isso, a gente acompanha aqui no Sport Center. Um jogo bastante difícil, né? O São Paulo tem uma grande equipe, né? Por nada que está no G4. E principalmente uma equipe que quando joga assim, livre, leve e solto, né? Contra uma equipe que está brigando com a parte de baixo da tabela. Fizemos um bom primeiro tempo, não damos espaço à equipe do São Paulo. Marcamos pressão, tivemos algumas oportunidades boas, claras. Para a gente definir o jogo no primeiro tempo ainda. Além dos dois gols, nós poderíamos ter definido a partida. Eu falei para eles no intervalo do jogo que o jogo estava controlado, mas era preciso ter muito cuidado porque o São Paulo precisava de um gol para entrar no jogo. E infelizmente o São Paulo fez um gol na gente. E aí você sabe como é que é, né? Se tratando do momento que a gente vive na tabela, era óbvio que o São Paulo ia vir para dentro da gente. Mas eu acho que o mais importante de tudo foi a entrega do time, desde o início do jogo. Eu venho falando para vocês e hoje mais uma vez, aí entra a parte psicológica, uma coisa que desgasta bastante o jogador, prejudica bastante, porque qualquer erro pode ser fatal. Ali no mais estava muito quente. Aí vocês podem falar que, ah, mas estava quente para os dois times. Só que o São Paulo não jogou durante a semana. O Grêmio jogou. É um jogo bastante desgastante contra a equipe do Cruzeiro. E praticamente troquei somente uma peça do jogo do Cruzeiro para o jogo do São Paulo. Então, estávamos mais descansados. Não tinham nada a perder, vieram para dentro, mas o Grêmio soube se defender e nós conseguimos o que nós precisávamos, que eram os três pontos. Aqui, Renato. Tudo bem? Vocês chegaram hoje com muita festa da torcida. Eu queria saber o quanto foi importante isso para a confiança dos jogadores, para obter a vitória. Ainda mais que mudou o protocolo. Desceram em meio aos torcedores ali no pátio. E, se me permite, em determinado momento você disse que quando tivesse a contuação de livrar o Grêmio, ainda não é matemático, mas é praticamente impossível que o Grêmio seja rebaixado. Você ia definir o seu futuro dentro de algumas análises. Você já definiu o seu futuro? Nós temos que agradecer bastante ao presidente, aos nossos vistas, que nos momentos muito difíceis desse ano eles estiveram presentes, eles nos deram todo o apoio. E foi muito importante. Nós ficamos 40 dias dentro do hotel. Vocês podem falar que ele está buscando o que aconteceu no passado, mas ninguém sabe o que nós passamos. Então, hoje o Grêmio estava se encontrando nessa situação no campeonato que ninguém quer saber, mas somente nós, que estamos aqui dentro do clube, sabemos o que nós passamos, juntamente com o nosso torcedor. Então, hoje o Grêmio é o décimo na tabela. Alguma coisa pode acontecer na tabela, mas pode acontecer mais ainda nos próximos dois jogos. O Grêmio, com todos os problemas que passou o ano todo, jogando praticamente 70%, 80% do campeonato, fora da sua arena. Então, todos os anos que eu tive aqui, o Grêmio brigou no G4. E esse ano pode ter certeza que não iria ser diferente se por acaso não tivéssemos aquela infelicidade da enchente. Então, agradecer mais uma vez ao nosso presidente e aos vice que deram todo o apoio para a gente, para os jogadores, para os funcionários, para as famílias, comissão técnica, nos momentos mais difíceis. Agradecer a nossa torcida, que esteve sempre com a gente, em todos os momentos. Hoje, mais uma vez, mais do que nunca, nós precisávamos dela. Ela deu todo o apoio na chegada na arena. Agradecer as famílias dos jogadores, que foram recebê-los após a pré-eleção no hotel, dando carinho, dando apoio, dando confiança para eles. Então, foi um ano muito difícil para a gente. Mas o importante é que nós tivemos uma união muito grande aqui dentro, do presidente e ao roupeiro, juntamente com o nosso torcedor. E isso foi fundamental, porque o estresse foi muito grande por tudo que nós passamos. Essa semana mesmo, eu fui fazer minha consulta, que eu faço todo o final do ano, com o doutor Leandro Zimmermann, que fez ablação no meu coração. E ele ficou até surpreso, que estava 100%, que ele estava preocupado pelo estresse que todos nós passamos. Então, tenho que agradecer também ao doutor Leandro. Enfim, eu acho que o mais importante de tudo foi que a gente conseguiu essa belíssima vitória. Oi, oi. Essa belíssima vitória hoje, que nos dá uma tranquilidade. Temos mais duas partidas, dois jogos aí, para ver se a gente vai pontuar ainda. Mas o que eu prometi lá atrás, num momento difícil, muito difícil, complicadíssimo para o clube, eu falei que em momento algum me passou e em momento algum iria acontecer o Grêmio na Série B, enquanto eu estivesse aqui. Eu acho que mais uma promessa que eu fiz para o nosso torcedor, para o nosso presidente, diretoria, jogadores. Nós todos cumprimos essa promessa, que é deixar o Grêmio na Série A. Volto a repetir. Por tudo que nós passamos esse ano, tem grandes clubes, o futebol é assim, tem grandes clubes que estão disputando, o Campeonato Brasileiro jogando, em suas casas, para 40, 50 mil pessoas com SAF e tudo, e estão atrás do Grêmio hoje. A outra parte da pergunta era sobre a sua decisão, né? O Campeão da América, título conquistado pelo Botafogo, foi imensado, e aí a delegação chegou, o Campeão da Série B, desfilou o empate elétrico, uma grande festa, o técnico Arthur Jorge levantando a taça, todo mundo muito emocionado por aqui, com tudo que aconteceu, levantando a festa, com a emoção de ser o Campeão da América. Eu tô muito feliz, pô, eu não quero saber de nada, o Botafogo foi campeão, pô. Quarta-feira, brasileiro. Quarta-feira a gente ganha, e é rumo, vamos pegar o Real Madrid, vamos ser campeão mundial. Quarta-feira, a gente vai ser campeão, e papai te ama, tá? Eu vim aqui buscar a glória eterna. É isso aí, então tá todo mundo muito empolgado com a glória eterna do Botafogo, a expectativa do Campeonato Brasileiro, tem o Mundial muito em vez em 2024, e a festa não tem mais data para acabar. A alegria é do Botafogo. Segue com você. Botafogo! 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 Obrigado, aí o Pedro Henrique Torre, que nesse tipo de festa, de comemoração, é sempre um perigo, viuzinho? Porque da última vez que eu chamei o Pedro pra comemorar um título de Libertadores, é esse... Obrigado.